No 12º Block Talks, eu recebo o Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin, que conta pra gente a jornada de incumbente a disruptor. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. PIP As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Bom pessoal, então eu estou aqui com o Reinaldo Rabelo, do Mercado Bitcoin, que vai contar pra gente quem ele é e o que ele faz com o blockchain. Tudo bem Reinaldo? Obrigado pela presença. Opa Magaldi, tudo bom? Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de mercado Bitcoin, mercado blockchain, cripto. Vamos lá. Conta pra nós como é que você entrou nessa jornada do blockchain. Na verdade eu comecei a estudar mais a fundo blockchain, cripto lá em 2015, eu fiquei quase 10 anos na CETIP, que hoje é a B3. Eu era diretor jurídico, compliance e riscos na CETIP durante essa jornada ali de quase 10 anos. E em 2015 a gente começou a estruturar um programa de inovação que foi denominado 4C e continua até hoje na B3. O líder desse projeto dentro da CETIP era o Roberto Dagnoni e eu me envolvi bastante no projeto porque tinha issues de riscos jurídicos. A CETIP era um incubante com o receio de entrar no mercado de inovação, dos riscos, era um mercado desconhecido. E um dos temas que a gente acabou desbravando ali dentro do programa 4C foi o tema de blockchain. A gente achava ali na época que esse sistema de registro distribuído poderia de alguma maneira ameaçar a CETIP enquanto registradora. Então eu engajei ali no estudo para entender o quanto que a gente poderia lidar com essa inovação. Bom, esse foi o primeiro contato, mas ainda um contato do incubante com a inovação. Então era um contato que tinha mais preconceito do que curiosidade. Então hoje, estando do outro lado, eu entendo quando a gente se aproxima dos incubantes, ainda tem algum preconceito com o mundo cripto e blockchain. Porque eu sei que quando você está no incubante, você acaba achando que quem está fora querendo inventar algo novo, na verdade está querendo usar algum artifício que você não conhece, então não deve ser regular. Então acaba ficando limitado na sua dinâmica institucional. Mas não tinha como não me encantar ali pelo mundo de inovação, empreendedorismo. Acabei me engajando nesse mundo muito mais do que era a minha obrigação ali como executivo. E comecei até a atuar ali como advisor dentro do programa de inovação. O 4C era um programa bem bacana, que mudou mesmo a cultura da CETIP. Ainda era uma cultura mais conservadora e travada. Essa aproximação fez com que colaboradores passassem a olhar para o mundo de uma forma mais aberta. Então isso aconteceu também comigo. Acabei virando advisor dentro do programa 4C, de várias startups que participavam do programa. A gente escolhia cerca de 10 startups por semestre para fazer aceleração, junto com a Darwin. A gente acabou escolhendo a ACAT lá em Florianópolis para ser o nosso centro de inovação. A gente visitou diversos programas no país inteiro, escolheu a ACAT e se juntou a Darwin, que foi a aceleradora que organizava os programas. Então a cada semestre eram 10 startups e eu me aproximei bastante dessas startups, mas também de outras, do ecossistema como um todo. Me tornei investidor anjo junto com outros executivos, principalmente com o Roberto Dagnoni, o Mauro Negredi, que era o diretor de tecnologia. A gente acabou virando investidor de várias startups. Hoje a gente tem mais de 25 startups no portfólio como investimento anjo. E você foi uma das pessoas que transicionou desse mundo dos incumbentes, do mercado tradicional, altamente regulado, carregando toda essa experiência que você já tinha acumulado nesse mercado para o mundo das cripto. Como que foi isso e quando mais ou menos foi? E como é que surgiu a ideia de fazer essa transição? A transição tinha menos consciência da questão do regulado. Era uma transição do mundo estabelecido para o mundo do empreendedorismo. Essa era uma vontade que acabou iniciando nesse processo de 2015 e 2016 e foi aumentando uma provocação que me encontrava todo dia na rotina de blindagem. Quando você está num business estabelecido, você acaba tendo muito mais preocupação em blindar o que você já tem com o que inovar, desbravar mercado, solucionar novos problemas. Você fica muito mais focado em garantir o market share, o bônus, o dividendo dos acionistas. E isso estava já cansativo. Para mim, já não era muito estimulante para o dia a dia. Em 2017, a gente concluiu o processo de venda da Cetip para a B3, para a BMF. Iriamos iniciar mais uma jornada de embate cultural. A Cetip era muito diferente da BMF. A Cetip era muito mais aberta, muito mais dinâmica, muito mais já voltada para a inovação. O programa 4C já tinha feito uma grande mudança na cultura da Cetip. E a gente sabia que a BMF era mais conservadora, era mais burocrática, mais política. Então, quando a gente entrou na B3, ali em março de 2017, quando o CAD aprovou, isso se mostrou uma grande verdade. A gente já tinha passado por fusões e M&As. E sabe como é difícil esse processo para todo mundo. Para quem escolhe, para quem é escolhido, é difícil para caramba. Então, nesse momento, surgiu a oportunidade de pular para o outro lado, do lado do empreendedorismo. No primeiro momento, eu ainda montei uma Venture Builder de Lotec. Eu sou advogado, tenho formação jurídica. Então, montei uma Venture Builder de Lotec, que chamava Aquário. Então, eu tenho lá a minha passagem fracassada como empreendedor. E me deu alguns aprendizados. E logo em seguida, acabei convidado pelos fundadores do mercado Bitcoin para estruturar governança, áreas de prevenção e lavagem de dinheiro, KYC, pegando um pouco dessa experiência que eu tinha. E ser o representante da CETIP junto à CVM e Gold Central em relação a esses temas. Eu era o diretor executivo, o diretor estatutário responsável por esses temas dentro da CETIP. Então, eu fui convidado para ajudar a profissionalizar ainda mais o mercado Bitcoin sobre essas questões. No primeiro momento, era um intuito meu entender um pouco mais de blockchain e cripto, tentar me aproximar desses protocolos, conceitos de tecnologia. Mas foi uma experiência que hoje eu falo para todo mundo que se aproxima do mercado Bitcoin, que é a experiência de se aproximar de um planeta com gravidade muito forte. Eu não consegui nem entender como eu deixei e quanto tempo durou de ser um advisor para já estar lá no dia a dia, trabalhando 10, 12 horas por dia no MB. Então, foi uma atração muito forte. Eu não queria mais deixar de estudar o tema, de estudar o mercado. Fiquei bem encantado mesmo. Continuo super encantado pelo tema ainda hoje, apesar de todas as dificuldades que é lidar com esse tema no Brasil. E nesse teu papel inicial no MB, como é que foi? Porque nesse momento, eu estou imaginando que seja começo de 2018, provavelmente. Como é que foi você, que já era conhecido e conhecedor das dinâmicas regulatórias por estar do lado dos regulados, pular para o lado da cripto e começar a construir? Porque isso é uma construção de ponte. O mundo das criptomoedas é um negócio, como você falou, que assusta os incumbentes. Imagino que assuste muito mais os reguladores até. E como é que foi, nesse novo papel, você encarar essa construção dessa ponte? Porque olhando, pelo menos na minha ótica, de alguém que está parcialmente inserido no mercado em relação à blockchain, não necessariamente no tocante às criptomoedas, é uma jornada muito grande de educação e aceitação para que os mercados incumbentes reconheçam o valor que as criptomoedas vêm e o problema que as criptomoedas vêm resolver nesses mercados. Então, como é que foi essa construção dessa ponte? Quais são as, sei lá, duas, três histórias que você pode contar? E meio que representam esse esforço de juntar esses dois mundos para que eles consigam coexistir e se beneficiar mutuamente, um da novidade e o outro da estrutura? Como é que é esse pareamento? Bom, acho que tem algumas coisas que, para mim, naquele momento, eu já tinha alguns conceitos, algumas convicções até. Hoje, enfim, algumas delas foram reformuladas, mas acho que a maioria estava aparentemente correta. Uma delas é que lidar com algo tido como não regulado ou arriscado é a mesma coisa de lidar com algo regulado e não arriscado. Você tem que, quando você coloca o seu nome, coloca o seu patrimônio, de certa forma, coloca a sua carreira em risco, você tem que saber quem está do seu lado. Eu, por alguns anos, fui representante da CETIP na Ambima, no Conselho de Fundos, também fui representante na Abrasca, participava de algumas agendas do Conselho de Autorregulação da CETIP. Então, no mundo super regulado, também tem um monte de coisa errada. E, no fundo, você, quando entra numa jornada dessa, tem que entender quem está do seu lado. E acho que esse foi o principal fator para dar uma tranquilidade ali no início do MB. conhecer os fundadores e as pessoas que lideravam o mercado do Bitcoin ali no final de 2017, começo de 2018. Isso me deu muita tranquilidade, porque eram pessoas que, no olho no olho, nas conversas diretas, não passavam insegurança. No histórico, nos relacionamentos, eram pessoas que passavam seriedade. Então, esse é um ponto muito importante nessa interação com o mercado de empreendedorismo e inovação, que, muitas vezes, no papel, na recomendação, fica como saber escolher o time, entender qual é a experiência dos fundadores. No final do dia, você tem que olhar no olho do cara e ver se o que ele está vendendo está dentro dos valores e princípios dele também. Já que o fundador de uma startup, de uma empresa em fase inicial, é ele que toma todas as decisões. Então, a empresa vai ser ele. Então, esse foi um ponto muito importante. O segundo é que eu trabalhei esse tempo todo na CETIP em áreas de regulação. E, muitas vezes, quando eu estava lá, o que a gente tentava fazer, o que o mercado financeiro, ou qualquer mercado regulado normalmente faz, pega qualquer atividade que interessa e tenta colocar essa atividade dentro do arcabouço regulatório, que limita a atuação. Então, na verdade, quando você está dentro de um ambiente que tem regras específicas, você tenta encaixar tudo dentro daquelas regras. E, trabalhando com as startups, eu aprendi que as startups faziam o contrário. Você, num ambiente não regulado, tenta tirar tudo que está dentro de um possível enquadramento para fora daquele ambiente regulado, para você atuar com mais liberdade e menos custo de observância. Então, no final do dia, a lei, a norma, a regulamentação, ela é um papel que tem uma certa elasticidade que todo mundo fica tentando puxar para um lado ou para o outro para fazer caber ou fazer tirar a atividade dentro daquele papel. Então, não existe nada que é 100% regulado, nada que é 100% não regulado, nada que é certo em relação a esse tópico. Então, eu fui entender um pouco mais o que era a atividade de um exchange e, para mim, era muito claro, muito fácil de colocar como uma plataforma de negociação num ambiente digital, marketplace digital, e-commerce. E se existiam vários e-commerces, não só no Brasil, mas no mundo, ganhando espaço, ganhando corpo, não havia por que serem impedidos esses e-commerces de criptomoedas no Brasil se a gente conseguisse explicar isso melhor, de uma forma simples, fácil, mostrando responsabilidade. Eu gastei bastante tempo ali nessa análise, de fato, para tentar entender o que era o business, antes de entender quais eram os problemas, porque os problemas eram claros para todo mundo, mas não eram óbvios. Quando a gente via que o mercado Bitcoin tem contas fechadas por bancos, era importante entender todo esse contexto antes de entrar no problema, para tentar trazer, de fato, uma solução diferente do que estava se falando nas notícias, nas brigas públicas. E é isso que a gente acabou fazendo. Então, como casos ali daquela época, o que a gente fez logo no começo, quando estava começando a estruturar a área de prevenção? Primeiro de tudo, se o risco maior é de lavagem de dinheiro, que era uma grande acusação, existem diversos materiais no Brasil e no mundo para tratar gestão de operação de prevenção de lavagem de dinheiro. Então, a gente poderia, era fácil utilizar essas melhores práticas para criar um programa de prevenção na lavagem de dinheiro e conectar com autoridade competente. A gente era e é sempre muito acionado pelos órgãos de controle, por justiça, polícia, todo mundo tenta, quando tem alguma investigação que conecta com cripto, acessa todas as empresas que estão participando desse mercado. Mas a gente não agia proativamente. Então, o que a gente fez foi criar e publicar esses processos que a gente já tinha e melhorou e proativamente acessar o órgão competente, que era o COAF. Então, foi o primeiro movimento que permitiu para mim entender que o MB queria tratar esse assunto de uma forma séria, continuar tratando o assunto de uma forma séria e que queria, de fato, não romper totalmente com as regras, não romper totalmente com o mercado financeiro. mas trazer uma nova proposta para esse mercado. Então, a gente trabalhou bastante, tentou várias vezes conectar com o COAF até que a gente conseguiu justificar, explicar através de vários estudos e várias provocações. Então, acho que essa foi a primeira grande vitória para o MB e para essa relação que eu tinha que estabelecer com o MB para ficar mais confiante e seguro do que eu estava indo para um lugar que valia a pena, que não era só rebeldia, mas que era a construção de algo duradouro. Eu acho muito interessante essa trajetória, porque acompanhando... Eu sempre trabalhei em banco, mercado financeiro, e acompanhei nos anos em que o boom do Bitcoin e das criptomoedas do Brasil aconteceram ainda dentro dessa indústria. Então, não tinha tanta exposição à literatura, aos eventos. A gente foi começando a ter muito mais acesso à informação conforme as notícias iam aparecendo em relação ao trabalho que as diferentes exchanges estavam fazendo. E, obviamente, com o amadurecimento do mercado, eu diria até a profissionalização disso, no relacionamento entre as exchanges e os órgãos e as autarquias, para começar a entender essa dinâmica que você acabou de descrever, passaram também a dar uma certa tranquilidade para as pessoas que investem em diferentes classes de ativo, explorar um pouco mais essas variações, esses potenciais, e se sentir, talvez não garantido, porque todo investimento tem risco, mas muito mais comparado de que não estaria participando de algo ilícito. Eu acho que essa ponte que você ajudou a construir e liderou nesse mercado deu uma certa tranquilidade para o leigo em relação às criptomoedas e, muito provavelmente, deve ter arrastado uma parte da fatia do dinheiro disponível para investimento em ativos tradicionais para os criptoativos, para as criptomoedas, de certa maneira, ampliando até o acesso a investimento de uma série de participantes do mercado que antes só olhavam para coisas muito estruturadas, muito reguladas, muito amarradas e que não tinham a mesma vontade, conhecimento, interesse em colocar o investimento num mercado emergente, como é o mercado das criptomoedas. Acho que isso é assim que os mercados evoluem, é justamente pushing the envelope, como dizem os americanos, empurrando os limites da regulação e fazendo essas pontes. Acho que sem esse movimento, talvez a gente não estivesse hoje vendo a CVM se manifestar em relação ao sandbox regulatório, que é exatamente explorar quais são os limites da regulação para a blockchain aplicado ao mercado imobiliário. Então, acho que isso é um desdobramento até certo ponto veloz, não é uma coisa que você vê, acho que para quem está dentro parece muito devagar, mas para quem está olhando, como eu, do ponto de vista mais externo, a CVM se colocar nessa posição em 2020, sendo que a gente começou a ouvir falar mais amplamente de blockchain e criptomoedas de 15 para frente, em cinco anos a gente ter um regulador se posicionando dessa maneira, não é acaso e é fruto desse tipo de trabalho que vocês têm feito, vocês das exchanges têm feito em geral. É um legado importante para tudo que está sendo montado das finanças do futuro aqui no país. Um ponto que eu queria que você explorasse, que eu acho interessante do ponto de vista de amadurecimento da indústria ainda nesse sentido, é a questão da tokenização. Eu mesmo falei no Block Drops algumas vezes sobre essas operações que vocês fizeram no MB Digital Assets e eu queria que você contasse com um pouquinho mais de riqueza de detalhe, porque a imprensa obviamente não tem tanta profundidade, como é que surgiu essa questão da tokenização, como é que vocês estão estruturados, como é que esse resultado está vindo e está vindo super rápido numa rentabilidade também bastante impressionante, como é que vocês chegaram na conclusão de que esse era mais um mecanismo que as blockchains poderiam oferecer e como é que vocês fizeram para colocar isso para rodar no Brasil? A ideia da tokenização existe no mercado cripto há algum tempo, bem antes da gente criar a MB Digital Assets e esse é um negócio que a gente tem total consciência, mesmo quando a gente dá o primeiro passo, não significa que a gente acertou, nem significa que a gente ganhou, significa, enfim, que a gente deu o primeiro passo, mas a gente aprende com o primeiro passo dos outros também. E aqui a gente está bem no começo dessa jornada de tokenização. No MB a gente fez seis tokens, quatro de precatórios e dois de consórcio, já liquidou duas operações, então começa a fechar todo o ciclo da tokenização e a ideia ela vem de junção de mercados e acho que assim que a gente constrói algo mais poderoso e mais rico, quando a gente consegue, como a gente fez ali, juntar conhecimento de cripto, blockchain, desse ecossistema com conhecimento de infraestrutura de mercado e produtos de mercado financeiro, de mercado de capitais. Então acho que esse foi um ponto importante, porque, é como eu falei, na CTIP, o meu papel era transformar tudo que era não mercado financeiro, mercado de capitais em mercado financeiro de capitais. E o precatório foi um projeto que a gente estudou por muitos anos dentro da CTIP, como que o CTIP, como que eu transformo o precatório em um ativo, um título CTIPado. E era difícil fazer esse caminho de levar um título público a ser considerado um valor imobiliário ou um ativo financeiro. Eu sabia que esse caminho para lá era difícil, mas talvez o caminho para cá era o correto. A ideia de trabalhar o precatório ela existia, o conhecimento de tokenização já existia, a gente tinha estudado muito os ICOs, até para saber se o MB deveria ou não listar algum ICO, a gente acabou optando por não listar, porque parecia muito o valor imobiliário. Então toda essa junção dos pontos, o Connect the Dots aqui funciona sempre muito bem quando a gente fala em inovação, fez a gente construir esse conceito de montar uma infraestrutura baseada em blockchain. Quando eu saí da CETIP, da B3, eu saí junto com todos os outros diretores da CETIP. Nós éramos nove diretores executivos na CETIP, todos os oito que não, o presidente, saíram. Então foi natural o processo de abordagem de todos nós para construir uma nova CETIP. Recebi inúmeras propostas de saindo da CETIP vão montar uma nova CETIP. E hoje existem novas CETIPs espalhadas no mercado, mas nas nossas conversas desses executivos que tinham saído da B3, acho que era um consenso quase, de, putz, mas fazer de novo a CETIP não faz sentido. A B3 faz bem o papel de registrador, depositário, não faz sentido reconstruir a CETIP só para concorrer por preço, enfim, não fazia muito sentido e estava todo mundo de fato cansado desse tema. Só que quando a gente entrou em contato com a tokenização, aí sim fazia sentido, porque não era reconstruir a CETIP, era fazer um CETIP do futuro. E é isso que, pelo menos para mim, foi o grande incentivo para estudar, me debruçar de novo em todo material de FMI, de infraestrutura de mercado financeiro, voltar a estudar os PFMIs, os princípios de infraestrutura, todas as normas de IOSCO, BIS, FSB, GAFI, porque tinha algo ali. E baseado nessas normas, nessas recomendações e nessas oportunidades, a gente percebe que construir um sistema que permita o detentor de um ativo ilíquido, negociar esse ativo ilíquido para várias pessoas que querem investir em ativos que têm outros modelos de risco e outros modelos de rentabilidade, resolve muito do problema que o mercado financeiro de capitais não consegue resolver por estar travado no modelo que foi construído nos anos 70. Então, quando a gente vai conversar, até em fóruns de inovação junto a reguladores, junto a incumbentes, todo mundo trava nas instruções, todo mundo levanta, ah, não, mas diz lá ICVM e tal, diz lá a circular tal, diz lá a resolução do CM&E. E todo mundo fica travado na construção que já está colocada. E aí é difícil inovar mesmo, porque se você tem que cumprir uma etapa que está detalhada na norma, você não consegue inovar o processo. Então, aqui a gente tem mais liberdade, por isso que a gente não quis entrar em mercado regulado, tokenizar ativos que poderiam ser tratados como valor imobiliário, para a gente ter mais liberdade para testar a tecnologia, testar o protocolo. E a gente vem fazendo isso de uma forma super cautelosa. A gente lançou seis tokens e o sexto token com certeza é muito mais robusto do que o primeiro. Não no aspecto de tecnologia, mas no aspecto de governança, de informação, de processo. Então, a gente está quase lá, quase no ponto certo, no ponto ótimo para a gente, de fato, acelerar muito. Esse mercado que hoje está no MB em 30 milhões de reais que a gente tokenizou, é um mercado de 3 bi fácil. É um mercado que tem ativos ilíquidos e líquidos que estão na mão de pessoas que precisam captar, precisam levantar dinheiro usando esses ativos como lastro. E a tokenização vai resolver com certeza isso melhor do que o mercado tradicional consegue hoje. Então, a tokenização, o tokenize everything, que é um mantra do mundo blockchain, cripto, e token, acho que ele está mais perto do que nunca hoje em dia. Eu acho essa saída da tokenização de ativos ilíquidos extremamente elegante. Ela é exatamente isso que você falou, é a junção de algo tradicional, ou seja, você ter o ativo e poder capitalizar em cima desse ativo, só que você escoa esse ativo de um jeito muito mais simples, muito mais barato, e com muito menos atrito, muito menos fricção, e você obviamente beneficia quem é o dono do ativo que está emitindo e o investidor que está ali atuando e operando naquela aquisição daqueles tokens. E pelos retornos que vocês têm demonstrado ainda nesse início, nesses seis tokens que vocês já emitiram, os retornos parecem ser super consistentes e até no total melhor do que uma emissão outra, uma secundária ou uma dívida, que obviamente tem seus custos muito ampliados em função também das estruturas que atravessam esses processos no mercado tradicional. Então, olhando em termos de solução em si para o problema do ativo e líquido, ela realmente é uma solução super elegante e muito mais eficiente do ponto de vista de P&L no total da operação. Então, parece que realmente quando você fala de um mercado de 3B, talvez seja esse primeira onda, mas se a gente conseguir que o mercado em si entretenha isso como uma possibilidade muito mais eficiente de você fazer girar ativo, pode ser um mercado muitas vezes maior do que esse. Então, acho que é interessante a gente poder explorar isso conforme o tempo for passando e eu com certeza vou acompanhar o trabalho de vocês nesse sentido. Acho realmente muito elegante essa solução. só para corrigir aqui que talvez não ficou claro, quando eu falo mercado de 3B, a gente já deveria, já poderia, já consegue 3B de tokens hoje. Esse mercado é o mercado de 3TRI. Quando você vai olhar quantos precatórios existem disponíveis para negociação, você tem 200B, quantos ativos e líquidos você tem em estoque de empresas e pessoas, desde imóveis até pneu que está em estoque eventualmente. Você tem aí meio TRI. Então, esse mercado é o mercado de 3TRI. Mas o que eu falo é que hoje a gente já tem demanda para 3B, que a gente não quer atropelar as coisas. Aí é um aspecto que talvez seja ruim de ter executivos no mundo da inovação, mas com certeza pode ser mais consistente que a gente vai ousar, mas a gente vai ousar sempre com cuidado. Então, tipo, eu vou usar, eu vou tokenizar algo que eu tenho certeza que não é valor imobiliário, mesmo que eu corra o risco de ter uma interpretação divergente de algum analista da CVM. Sim, eu vou usar, mas eu não vou alavancar minha operação em 3B se eu ainda não tenho certeza de como essa governança tem que estar construída. Então, a gente é mais conservador nesse aspecto, mas é um mercado gigantesco, não é um mercado só para a gente, a gente está tokenizando porque a gente está dando o direcionamento que a gente acha que precisa e pode nesse momento, mas ainda vão surgir outras tantas tokenizadoras no mercado, tem o BTG com o RakeBZ que é bem bacana, e hoje eu escutei você hoje falando do token da JHFS, enfim, tem muitos players para entrar nesse mercado ainda, tomara que venham mais. E aí, talvez, vale a pena também a gente olhar nesse aspecto, acho que isso que você citou é uma coisa interessante do ponto de vista de equilíbrio, você poderia fazer 3B já porque a demanda é reprimida, você tem isso botando na sua porta, mas crescer consistentemente sem romper com nada que inviabilize o potencial do trilhão é fundamental também, então também não dá para correr com o ovo na colher, obviamente é importante equilibrar esses pontos e aí vem a experiência de ter passado boa parte da carreira no mercado altamente regulado e conseguir fazer essa interlocução, que eu acho que esse diálogo ele quebra essa barreira da ignorância, do preconceito e ele permite que essas coisas bem estruturadas atinjam muito mais pessoas, muito mais empresas que imagina se todo esse dinheiro que está parado pudesse realmente circular de maneira estruturada, o nosso PIB teria um ganho muito grande, acho que isso é importante a gente não perder de vista e a velocidade, tem horas em que direção é mais importante do que a velocidade, acho que nessas horas é importante ter esse equilíbrio, acho muito muito forte. O que a gente percebe é que a tecnologia e a plataforma são altamente escaláveis, então o que a gente precisa acertar é a direção, na hora que a gente tiver a segurança da direção, a velocidade ela está ali já para ser usada, então é um pouco disso. E só nesse ponto da tokenização e nessa ambição de tokenize everything, só para não parecer empolgação de quem está no front empreendedor, tem um artigo bem interessante, bem bacana, tem um grupo de estudos no FMI que fala sobre tokenização e uso desses ativos ilíquidos ou de ativos líquidos também como colátero desses toques. É muito em cima das stablecoins, falando ainda da Libra, das stablecoins oficiais e privadas e do uso desses ativos para lastro dessas criptomoedas estáveis. e o que eu acho bacana desse estudo, desse artigo é a provocação sobre quem vai chegar primeiro nos melhores ativos, que quando a gente está tokenizando aqui a gente vê muito isso, tem ótimos ativos que não chegam no mercado de investimento tradicional em instrumentos de investimento porque são consumidos pelos intermediários que acabam ou privilegiando grandes fortunas ou usando mesmo para eles aqueles bons ativos e acabam unindo os ativos não tão bons para o lastro dos instrumentos tradicionais. E aqui o que eu percebo é que é muito mais fácil você tokenizar do que você fechar operações financeiras de mercado de capitais e fácil para o proprietário do ativo. Então provavelmente vai ser muito mais atraente para esse proprietário negociar com quem está tokenizando do que com estruturas burocráticas e super intermediadas no mercado tradicional. Então é possível eu já estou fazendo a interpretação do artigo mais como desejo do que como está escrito mas é possível que sim os ativos melhores eles fiquem para tokenização e falte ativos bons para colátero das operações tradicionais. Então os stablecoins que usam dinheiro ou equivalente a dinheiro vai pegar sempre os melhores ativos para lastro pode provocar falta desses ativos para o mercado tradicional. Acho muito interessante a provocação não tem conclusões no artigo mas a provocação é importante. Um ponto que eu queria trazer e talvez seja uma análise até um pouco mais profunda do ponto de vista estrutural até conceitual a gente teve recentemente no Brasil o lançamento de uma rede blockchain permissionada baseada na tecnologia corda da R3 unindo quatro registradoras de duplicatas duplicata é um mercado estranho no Brasil porque é um título de dívida que flutua por aí e a ideia dessa rede é que as registradoras possam trocar informação sobre duplicata de modo que ela não seja descontada mais de uma vez evitando assim ou minimizando assim a ocorrência de fraude li aquele teu post no LinkedIn fiz essa provocação da gente estar aqui falando hoje mas eu queria que você elaborasse em cima daquele ponto que eu acho essa discussão ela é super rica ela é uma discussão que a gente precisa ter do ponto de vista conceitual e do ponto de vista até de guiar investimentos das companhias e essa educação é um pouco do que a gente tem como missão aqui no podcast então se você pudesse ajudar a gente a elaborar um pouco em cima desse caso prós e contras perspectivas diferentes de repente até soluções alternativas que vocês tenham pensado nisso seria muito legal a gente poder debater um pouquinho disso porque eu tenho especial interesse em que as pessoas vejam múltiplos ângulos das diferentes soluções que a gente está vendo serem anunciadas o seu valor se é só um gimmick como dizem na América então é um pouco desse debate eu acho super legal e você é um cara que estuda muito e tem essa perspectiva queria que você pudesse trazer um pouco desse ângulo também aqui para o podcast esse artigo foi enfim acabou ficando bem polêmico porque acaba entrando num tema que é super sofisticado quando a gente fala em infraestrutura de mercado pouca gente conhece o que é uma infraestrutura de mercado para que serve mas o mercado financeiro de capitais ele tem esses bastidores ali que são organizados por empresas que tentam disponibilizar plataformas para as operações ficarem mais seguras para não ter duplo pagamento ou dupla negociação em cima de um ativo que está sendo oferecido por uma corretora ou por um banco você tem essas estruturas por trás então o tema às vezes é complexo e gera confusão mas em relação a essa notícia do uso do blockchain para operações de duplicatas pela CERC, CIP e B3 primeiro a leitura é super positiva porque a gente está falando de um tema que ainda sofre preconceitos do mercado tradicional sendo colocado na frente da solução então são infraestruturas tradicionais falando em blockchain e falando que resolve um problema que existe há mais de 20 anos como pauta dos reguladores e nunca foi resolvido e aparentemente agora foi que é a interoperabilidade e como tem o tema do open bank para o front para o usuário isso acaba sendo mais útil mais perceptível interoperabilidade no back resolve diversos problemas para o regulador problemas de risco sistêmico e mesmo problemas de competição e nunca se conseguiu construir um modelo de interoperabilidade que os participantes topassem e aparentemente com o uso do borda esses participantes toparam deixar as operações transitarem livremente independente de quem fez o registro da transação então eu acho que essa é uma primeira leitura que é super positivo é o uso de uma tecnologia para resolver uma questão de interoperabilidade em relação ao modelo de negócio para mim nada muda e aí quando eu escrevi que é mau uso de tecnologia um potencial tão maior que esse servir só para uma melhoria incremental no processo é por conta da ausência de mudança no modelo de negócio o processo continua burocrático e continua caro e difícil ainda que os players usem uma tecnologia melhor uma das provocações pegando a sua pergunta do que poderia se fazer diferente é de novo é provocação é óbvio que quem vai operar tem que validar se o risco envolvido é suficiente para seguir assim mas a gente vê empresas como a Mankey Exchange como a Liber antecipa que a XP fez um investimento de controle fazendo uma operação em relação a recebíveis que é criar uma bolsa através da conexão com o pagador então em vez de negociar o título decorrente dessa transação você pode fechar a ponta direto do pagador então você reduz fricção você reduz volume de informações por isso você reduz oportunidades de falhas de mensageria ou de fraudes então para mim o modelo que já vinha que já vem sendo tentado por essas plataformas que é de fazer o risco mais o risco sacado do que o risco do recebedor poderia ser um caminho e principalmente se conectado com blockchain e com tokenização então você não precisaria passar pelo processo que é antigo usando uma tecnologia nova mas sim tentar construir um processo novo já que a tecnologia nova permite estabelecer interoperabilidade confiança e auditoria nesses processos esse é um dos aspectos da crítica o outro aspecto é que o mercado financeiro muitas vezes fica fechado em si mesmo então a regra ela está colocada para obrigar bancos e fundos que compram esses recebíveis a comprar somente através de uma operação registrada mas não ainda e sempre esse é um processo evolutivo não resolveu totalmente o problema de dupla sessão porque o registro da sessão de crédito ele pode ser feito fora do sistema financeiro empresas não financeiras podem comprar crédito direitos e créditos podem ser comprados em operações fora do sistema financeiro então pode ainda haver falhas de garantia mas fica mais difícil é uma evolução no processo e a interoperabilidade é um grande ganho mas existe um exagero no uso do blockchain para quem está no meio acho que é positivo melhor que exagere e fale que o blockchain resolve coisas aí depois fica mais difícil dizer que blockchain e cripto não presta mas tecnicamente me parece um exagero porque não é blockchain em primeiro lugar é só um sistema de bases conjugadas entre os players que participam do processo não tem outros atributos que são bem interessantes do uso da tecnologia como a própria tokenização uso de smart contract para resolver problemas de delivery versus payment você pode trazer a liquidação para dentro do processo através do uso de tokens ou stable coins para fazer o clearing o settlement então você pode avançar mais acredito que esses players envolvidos eles podem investir para avançar mais espero que sim mas é uma crítica ao processo que não ele não é tão moderno e robusto e bacana como poderia ser entendi muito legal essa análise realmente eu acho que tem ganhos e a gente sabe que e você como também trabalhou na indústria sabe que algumas inovações elas vêm em baby steps em passos menores então já é uma movimentação interessante talvez seja a principal ou a primeira grande notícia de interoperabilidade utilizando uma tecnologia dessas por grandes players do mercado financeiro em conjunto a maioria dos experimentos tem sido muito menores e muito mais estanques até do que envolver quatro entidades então eu acho que do ponto de vista de movimentação é bastante interessante quem sabe não é uma jornada igual essa que você mencionou uma vez que você tem uma base o que você pode construir em cima o que mais você pode melhorar que outros modelos de negócio você pode habilitar de modo que mais participantes possam se beneficiar de uma infraestrutura dessa e até achar outros tipos de incentivo que também amplifiquem a mudança de comportamento de quem emite de quem desconta duplicatas enfim e aí tem outros desdobramentos em cima desse mesmo produto então temos que olhar um pouco desse desdobramento e quem sabe eu consigo também trazer alguém desse projeto para conversar com a gente aqui e dar a perspectiva deles nesse sentido acho que só em relação a esse ponto de talvez ser o maior acho que é um dos grandes movimentos no mundo do mercado tradicional usando tentando usar conceitos de blockchain isso também é bem bacana mas é só citar dois cases aqui que para mim são mais bacanas e eu estou olhando do meu banco aqui de empreendedorismo e inovação que são os cases da DTCC que nos Estados Unidos está usando até o Ethereum para fazer alguns testes lá tem lá o projeto Whitney acho que é esse o projeto que eles estão trabalhando para usar Ethereum e tokens para fazer o Ceram e o Clearing e a SEC junto com a Paxos que é uma exchange e tokenizadora americana eles deram lá uma dispensa regulatória para que a Paxos operasse com a bolsa tokenizada então permitiu que tokenizasse ações e fizesse o Clearing usando o Pax Standard que é uma stablecoin dólar justamente para fazer essa provocação do Clearing e Serum dentro do Smart Contra então só acho que só dar essa cor aqui para não parecer também que a crítica é totalmente teórica faço mais uma provocação pensando no Brasil olhar movimentos que já estão mais avançados por que a gente não tenta fazer o mais avançado a gente pode a gente tem recursos tem pessoas capacitadas sérias então é uma provocação para a gente puxar e puxar fila não ficar no final da fila porque não pensar em interoperar entre mercados também tem tanta coisa internacional que a gente precisa fazer isso é mais uma mais uma via você citou a Manc e você também citou no começo a tua aceleradora da qual vocês fazem parte no MD com o MBDA que mais que está no teu portfólio que mais que está na tua mente do ponto de vista de inovação como é que está a movimentação das empresas do teu grupo que mais que você acha que é um negócio para a gente poder dar destaque em relação ao grupo do mercado Bitcoin que vocês estabeleceram com a Gear Ventures O que a gente está tentando fazer é de fato aproveitar esse ecossistema de blockchain cripto como a gente engajou de cabeça nesse mercado e junto de pessoas muito competentes e bacanas tanto que já estavam no MB como vieram do mercado tradicional a gente se sempre seguro a explorar mais esse ecossistema porque a gente acredita que vai conseguir desviar desviar dos problemas e existem vários problemas nesse mercado também só que existem mais oportunidades do que problemas e lá fora você tem fundos cripto muito mais relevantes até sem sombra de dúvida do que o nosso mas é uma inspiração quando a gente olha por exemplo a Coinbase Ventures o Pantera a Multicoin enfim tem diversos players investindo nesse mercado e conseguindo tirar bons frutos na Gear Ventures além de mim pensando em CTIP B3 a gente tem o Roberto Dagnoni que lidera a Gear Ventures que era vice-presidente na CTIP B3 e tem um conselho de advisors que tem quase todos os ex-diretores executivos da CTIP B3 então a gente está muito bem cercado de pessoas que têm muita experiência não só com oportunidades mas também com regulador que muitas vezes puxam minha orelha aqui para dar mais ouvidos aqui a regulação quando a gente se empolga demais com a oportunidade e lá nessa estratégia então de atuar investir nesse mercado de blockchain e cripto a gente dividiu os nossos investimentos em três verticais então a gente tem ecossistema network então a gente é investidor do distrito é investidor da Júpiter que são ecossistemas e a gente está construindo uma empresa de equity crowdfunding que é a Clearbook acreditando que a própria CVM vai permitir em algum momento o mercado secundário e aí a gente consegue usar a nossa capacidade de tokenizar para construir a nossa bolsa de startups tokenizadas com a escrituração em blockchain enfim com toda toda a formalização usando de novo a tecnologia então é um investimento que a gente a gente aposta bastante para o futuro quando a regulação caminhar em favor a gente tem um outro vertical que é de infraestrutura então a gente investiu no B-Bank que é o BBNK que é um Bank as a Service a gente investiu na Polvo que é uma plataforma de quanti para o mercado cripto e a gente tem a nossa própria iniciativa da Token Fabric que a gente acredita que no futuro não tão distante a gente vai conseguir tokenizar coisas de outras empresas e pessoas sem necessariamente a gente listar negociar dentro da plataforma do MB e uma vertical de originação que são esses ativos líquidos esses ativos reais direitos reais que a gente acha que podem estar fora do mercado financeiro de capitais tradicional deixar o mercado financeiro de capitais tradicional para aquilo que eles de fato são extremamente competentes calcular risco de crédito captar e emprestar regular operações de confiança em gestão de investimento então deixar esses temas de alavancagem derivativos mais sofisticados no mercado financeiro de capitais mas o tema de investimento direto a gente acredita que esse vai para a tokenização então a gente investe em alguns originadores de ativos que podem alimentar esse ecossistema então a gente tem investimento na Mancay a gente tem investimento na Concash a gente tem investimento na Growth Tech pensando em Real Estate porque a gente acredita que esse alinhamento permite a gente avançar nesse processo de tokenização e dentro da estrutura core que é a estrutura do mercado Bitcoin a gente foi abrindo um pouco a estrutura até para facilitar o alinhamento com reguladores então o mercado Bitcoin hoje na verdade é uma plataforma de negociação de ativos alternativos é uma bolsa de liquidez para qualquer ativo que possa ser representado de forma digital mas a gente tem a tokenizadora que é a MB Digital Assets a gente vai lançar agora para público em setembro o MeuBank que é o nosso banco digital que é a nossa na verdade super wallet conecta pagamentos com todo portfólio digital tem a nossa mesa de negociação que é o OTC e a gente anunciou ontem a Bitrust que a gente está segregando custódia da exchange para atender demanda do mercado institucional a gente tem muitos clientes institucionais que nos acessam querendo uma solução mais próxima do que eles têm no mercado tradicional então a gente resolveu atender essa demanda e desde o ano passado a gente vinha concebendo esse projeto e hoje a gente tem os parceiros necessários para a gente construir uma plataforma que vai ser vai brigar pelo mercado global de custódia de ativos digitais porque a gente tem um time super qualificado liderado pelo Ronaldo que é um ex-fundador do Banco Plural já foi BTG já foi CVM o Ronaldo Tortorella a gente tem uma parceria estratégica com a Cryptos que é um player super relevante no Brasil de segurança cibernética eles fazem segurança de CT prestam serviços para a Tecban enfim são investidos pelo Fundo Aeroespacial tem estrutura na Suíça são super relevantes e dois outros players que acho que fecham esse conjunto de custódia qualificada que é uma Big Four e um agente do mercado financeiro regulado Banco Central e CVM que a gente vai anunciar agora em setembro a gente está em fase final de negociação da parceria estratégica então a gente pretende ser maior e melhor do que competidores globais como Coinbase Custody como BitGrow e afins a gente de novo está acreditando na competência de construir coisas relevantes aqui não jogar o dinheiro nosso lá para fora porque lá fora cria coisas relevantes dá para fazer aqui também cada vez que eu ouço falar ou falo contigo ou leio alguma coisa tem novidades realmente muito sólidas e eu acho que o caminho é esse aí a gente esticando acomodando sedimentando e construindo em cima das coisas que funcionam e eu concordo contigo o Brasil tem grana tem cérebros e tem oportunidades para fazer coisas realmente inovadoras e que obviamente nos transforme em um país cada vez mais igual cada vez mais digital cada vez mais acessível para todo mundo acho que esse é um bom propósito para a gente ter eu queria encerrar e te dar a oportunidade de enfim primeiro te agradecer da tua presença e também te dar a oportunidade para deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes do podcast queria de novo te agradecer por convidar eu sou super fã do seu podcast na verdade o seu podcast que me levou para o mundo de podcasts eu tenho um preconceito com o podcast achava que não servia e hoje eu já tenho já umas 10 15 assinaturas lá mas foi o seu bode ali do o Bé que chamou atenção e são sempre temas muito bacanas então eu fico feliz de ter sido cuidado de estar aqui num veículo que eu curto bastante e como mensagem final assim acho que não tem como muitas vezes quando a gente vai falar do business falar de si mesmo eu falei muito de mim falei muito de algumas pessoas que estão na liderança mas hoje a gente está com 150 pessoas no time a gente tem tido uma sorte incrível de conseguir atuar nesse mercado num momento que é interessante e cercado de pessoas muito competentes e bacanas a gente tem um clima muito legal esse é um outro importante propósito que a gente tem que é não só construir um business incrível relevante que dispute com concorrentes do mundo inteiro mas tem um desafio a mais principalmente de quem trabalhou em ambiente corporativo tradicional com muita dificuldade política que é construir um business relevante bacana corporativo institucional mas que seja super agradável então tem esse a gente tem esse desafio que a gente coloca além do desafio de negócio que é de conseguir montar um ambiente de trabalho super bacana o que a gente brinca muitas vezes lá é que você consegue ser competente você consegue ser ambicioso você consegue ser competitivo sem ser escroto e essa é a nossa a nossa provocação e hoje a gente tem conseguido a gente tem um time muito muito legal que está fazendo a gente ficar muito confiante no que a gente está se comprometendo a fazer maravilha cara parabéns de novo obrigado obrigado demais de estar aqui num sábado à tarde ensolarado falando essas coisas malucas mas é um prazer te receber e meu portas abertas para quando vocês tiverem novidades quiserem trazer aqui dividir meu estão mais do que convidados você e o teu time brigadão Reinaldo grande abraço valeu Apple Podcast Spotify e Anchor FM entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast arroba gmail.com no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod e vai aqui meu salve pro Reinaldo que tirou um sábado à tarde ensolarado pra falar sobre todas essas coisas divertidas malucas e disruptoras que a gente ouviu aqui hoje espero que vocês tenham gostado até a próxima tchau aaaaaaah